Globo está de luto após esta confirmação bastante triste desta morte que infelizmente acabou atingindo a emissora. Infelizmente, pessoal, essa partida tão triste e tão repentina deixou, pessoal, uma estrela da Rede Globo em grande tristeza e em grande luto após esta perda que aconteceu. Só que antes de eu te contar quem foi que veio ao óbito, neste vídeo de hoje nós temos informações onde acaba envolvendo a nossa querida Xuxa Meneghel. Uma informação acaba de ser confirmada às pressas e envolve a famosa comunicadora e também apresentadora. Além disso, chega uma notícia onde atinge o humorista Dedé Santana. Chega agora a informações às pressas, onde acaba afetando diretamente o famoso humorista. Só que antes, antes de eu trazer todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada envolvendo Dedé Santana. Esta informação ganha destaque agora, nestas últimas horas. Antes, eu apenas te pergunto se você gosta de Dedé, se você acompanha o seu trabalho, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, os comediantes Dedé Santana e Renato Aragão, conhecidos por suas atuações memoráveis em Os Trapalhões, deixaram uma marca duradoura na televisão brasileira com seu humor único. Recentemente, Dedé Santana abriu seu coração em uma conversa com o apresentador Celso Portioli, através de seu podcast O Pode Ser no Youtube, revelando, pessoal, a origem de sua parceria com Renato Aragão. De acordo com Dedé, sua história com Renato começou nos palcos no teatro, quando ele recebeu um convite de Arnold Rodrigues para trabalhar na televisão. Arnold percebeu o talento de Dedé e o apresentou a Renato Aragão, que havia acabado de chegar do Ceará e procurava um parceiro de comédia. Dedé, intrigado pelo desempenho de Didi, aceitou o convite após perceber seu potencial. O comediante ficou impressionado com a habilidade de Renato para escrever humor, prevendo que ele se tornaria um grande comediante. Os dois aproveitaram o tempo livre enquanto trabalhavam em um banco para aprimorar suas habilidades de escrita. Dedé trouxe elementos do humor circense para a televisão e, juntos, em seu terceiro programa, eles conquistaram o coração do público. Vale destacar que a história de Dedé e Renato é um testemunho do talento e do trabalho árduo, que levou a se tornar uma das duplas de comédia mais amadas da televisão brasileira. Vale destacar também, pessoal, que até hoje, até os dias atuais, os fãs de Renato, os fãs de Dedé, sempre, pessoal, lembram deles com carinho e dizem que eles é um dos grandes humoristas de todos os tempos, sem dúvida alguma. Mas e você? Acompanhou os Trapalhões quando lançaram, sim ou não? Comente aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, uma notícia que envolve, pessoal, a nossa querida apresentadora Xuxa Meneghel. Uma informação ganha destaque nestas últimas horas e acaba envolvendo a famosa. Antes, eu apenas te pergunto se você gosta de Xuxa, se você acompanha seu trabalho, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, o relacionamento entre Xuxa, entre Xuxa aos 60 anos e Luciano Zafira aos 54, sempre foi um mistério para muitos fãs da Rainha dos Baixinhos. No entanto, pessoal, em uma recente entrevista à revista Caras, Xuxa abriu seu coração e compartilhou detalhes sobre os desafios que enfrentaram durante esta relação, especialmente durante a gravidez de sua filha Sasha, que agora tem 25 anos. Xuxa revelou que a convivência do casal era marcada por diferenças notáveis e desentendimentos frequentes. No entanto, com o passar do tempo, eles aprenderam a se respeitar e dar espaço um ao outro, o que contribuiu para amadurecer o relacionamento. A apresentadora enfatizou que a chegada de Sasha foi fundamental para melhorar a convivência entre eles. Embora Xuxa esteja atualmente em um relacionamento com Juno Andrade, ela enfatizou que a relação com Luciano não representa um incômodo. Ambos aprenderam a dar espaço um ao outro, e ela destacou que Luciano sempre respeitou seu papel na vida de Sasha, nunca interferindo na relação entre mãe e filha. A apresentadora afisou que é importante que as pessoas saibam que Luciano nunca a impediu de estar com Sasha e até mesmo a visitar. Em entrevista reveladora, Xuxa ofereceu uma visão única sobre o relacionamento que teve com Luciano Zafir, já que muitos fãs tinham dúvidas de como era a relação entre Xuxa e Luciano. Mas segundo a rainha dos baixinhos, ela e ele se dão muito bem. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e agora vamos para a próxima notícia. Infelizmente, pessoal, a renomada jornalista Silvana Ramiro, âncora dos telejornais locais da Rede Globo no estado do Rio de Janeiro, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira para explicar seu afastamento recente. Ela revelou que a razão de sua ausência nas redes sociais e na TV foi um processo de luto pela morte repentina de sua mãe, que aos 72 anos era uma mulher ativa e saudável. No vídeo sincero, Silvana compartilhou como a perda de sua mãe a fez repensar muitos aspectos de sua vida. Durante o período de luto, ela percebeu a importância de reavaliar o valor de certas coisas, que costumam ser prioridades. Ela ressaltou a enfermidade da vida e a necessidade de expressar o amor àqueles que nos são queridos. Silvana Ramiro, apresentadora de sucesso, também mencionou o fato de que ao longo de sua vida sentia vergonha de dizer eu te amo para sua mãe. Ela incentivou seus seguidores a não deixarem que a vergonha ou qualquer outra barreira usem peças de expressar o amor e apreço pelas pessoas importantes em suas vidas, pois nunca se sabe quando será a última oportunidade de fazer isto. A jornalista da Rede Globo, pessoal, acabou compartilhando essas lições importantes sobre o valor do amor e como o luto pode ensinar a todos não adiar demonstrações de afeto. Seu sincero relato acabou tocando o coração dos fãs e serviu como um lembrete de que expressar o amor e gratidão é algo valioso e significativo em nossas vidas. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e até os próximos vídeos.